... tuas ameaças contra este lugar e contra os teus moradores, e te iluminaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu não serás recolhido em paz até a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu te trazer sobre este lugar e sobre os teus moradores, então prepara-lhes ao rei esta resposta, Jesus, Deus daria uma condenação para ajudar, Deus daria um peso por conta de todos os pecados anteriores cometidos, anos depois nós sabemos que o Império Babilônico empatiu, as terras de Judá, de Israel, reinou, o povo foi cativo, foi descomoar dinheiro dentro da sua própria terra, passaram-se 70 anos, você vê toda esta história, os livros de Jeremias, Daniel e Ezequiel, você acompanha toda esta cronologia, só que isso aqui, aconteceu bem depois, sabe porquê, o Senhor amou, os teus olhos não vão ver toda esta maldade, sabe porquê,